Indie e Fã que acompanha o canal Blog da Indie aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de opinião. Nós vamos montar uma lista aqui do Top 10 da temporada 2021 da Fórmula Indie. Desde já eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, clica no sininho e ative as notificações para receber todas as notícias da Fórmula Indie. Faltando menos de duas semanas para o início da temporada 2021, eu vou colocar aqui as minhas previsões, galerinha. E claro, desde já, antes de você ver esse vídeo, coloque já as suas opiniões para você não ser influenciado. Então já coloque aí o seu Top 10 nos comentários. Na décima colocação, galera, eu coloco aí o Graham Reihau com sua equipe Reihau. O Graham que sempre é tido como um piloto muito competitivo, muito arrojado, vem ganhando constância. Mas como nós vimos nos testes de pré-temporada, a equipe Reihau não andou tão legal. A gente viu aí Graham Reihau e Itakumasato andando ali no meio do pelotão para trás. Eu apostava muito na equipe Reihau, mas com esses resultados, claro, são apenas testes livres. Mas eu esperava um pouquinho mais da equipe comandada por Bob Reihau nos testes de pré-temporada. E por tudo isso, eu coloco Graham Reihau como o Top 10 aí. Em nono lugar, eu colocaria Felix Rosenkwist. O sueco vai para a sua terceira temporada na Fórmula Indy, já tem vitória, já tem pole position e agora está respirando novos ares. Sai lá do Scott Dixon, centralizador na equipe Chip Ganassi, para ir para a McLaren, ser companheiro de Patrícia Ward. Acho que o Felix Rosenkwist não está no nível do mexicano, mas coloca aí a McLaren como a quarta força da Fórmula Indy. E portanto, Felix Rosenkwist no meu Top 10 é o nono colocado. Continuando aqui o Top 10, eu coloco Rinos Wikey. Sim, Rinos Wikey, o holandês da equipe Carpenter na oitava colocação. Ele que foi o 14º colocado no campeonato do ano passado. Uma das gratas surpresas da temporada. Estreante do ano, pole position em uma das etapas no misto de Indianapolis. Pódio nesta mesma corrida. Foi 5º lugar em outra corrida. Teve muitas críticas na sua estreia lá no Texas quando bateu. Mas já conseguiu um 4º lugar no oval de Saint Louis. Então, o Rinos Wikey vem sendo aí um piloto para ser moldado de forma completa. Coloco o holandês aí sim no Top 10 e entre os 8 primeiros colocados, acredito que ele possa brigar por 2 ou 3 pódios nesta temporada. Ganhar a corrida vai ser difícil, mas a Carpenter tem um excelente acerto para o Texas, para a Indianapolis. Então, eu coloco aí o Rinos Wikey na oitava colocação. Continuando aqui o nosso Top 10, coloco o espanhol Alex Palu na sétima colocação. E por que eu coloco o Palu na sétima colocação? O Alex Palu, no meu modo de ver, é um piloto até mais completo do que o Rinos Wikey. No entanto, ele estava na Dale Coyne. Demorou um pouquinho também para se adaptar à categoria. Ele está se adaptando no rádio, mas foi um dos destaques aí. Tanto que vai para a Chip Ganassi. Claro, ele vai naquele carro número 10. O carro número 10 que desde 2013, com Dario Franchitti, vem sofrendo muito para ter um piloto. O carro número 10, para vocês terem ideia, apenas uma vitória nas últimas 7 temporadas, que foi com Tony Canaan no oval de Fontana. Tirando Scott Dixon, nenhum piloto da Ganassi conseguiu ficar entre os 5 primeiros do campeonato nos últimos 5 anos. Então, coloco o Alex Palu, um bom nome, um bom piloto, na sétima colocação aí nesse top 10. Quem sabe o Alex Palu vai brigar por vitórias. Eu acredito em uns 2, 3, 4 pódios para o Alex Palu se firmar entre os 7 primeiros da temporada. Na sexta colocação, nesse top 10, que eu acredito que possa ser o resultado do campeonato da Fórmula Indy neste ano, eu coloco o Will Power. Sim, o Will Power já está com 40 anos, não tem a mesma motivação de tempos atrás. A gente sabe como que o Will Power enfrenta as corridas quando ele está no meio do pelotão. Ele tem um carro veloz e quer passar por cima de todo mundo para ganhar posições. Tenho a opinião ainda que o Will Power é o piloto mais rápido em classificação. Quando está na liderança, é o piloto mais veloz do grid. É o piloto com maior velocidade, mas não com constância. Falta um pouquinho, às vezes, de cabeça para o Will Power. O Will Power, no meu modo de ver, é sim o piloto mais rápido do grid atual da Indy, mas não o mais cabeça. Então, coloca aí o Will Power no sexto lugar. Acredito que ele vença duas ou três corridas no ano, mas não é um nome para brigar pelo campeonato de 2021. Olha a raposa, gente! Na quinta colocação, Scott Dixon. Não acho que o Dixon vai ter gás, mas nem só o Dixon. Eu acho que a Chip Ganassi, nesta temporada, vem um pouquinho abaixo das demais equipes. A gente vai ter um vídeo falando aí da top 10 das equipes, mas coloca aí o Dixon como quinto colocado. Acredito que o Dixon vai focar, talvez, mais nas 500 milhas de Indianapolis. O Dixon já está com 40 anos, tem seis títulos, 50 vitórias e uma Indianapolis. Eu acredito muito que o Dixon queira mais uma 500 milhas. Penso que o Scott Dixon vai vencer duas ou três corridas também nesta temporada. Na quarta colocação, Patricio Ward, um piloto que vive fase de crescimento na categoria. Já fez um bom ano de estreia na equipe Carlin, quando correu seis provas. Ano passado fez uma ótima temporada com a Errol McLaren SP. A McLaren vem fortíssima neste ano de 2021. O Pat Oward foi o mais rápido nos treinos do Texas no Oval. Já foi o mais rápido em Seabring também. Andou muito bem em Laguna Seca. Então o Patricio Ward é um dos nomes para brigar pelo campeonato da Indy nesta temporada. Eu penso que ele pode ganhar três, quatro corridas nesta temporada 2021. Anote esse nome, Patricio Ward vai disputar o título da Fórmula Indy. É um piloto que erra muito pouco. Você não vê o Patricio explorando tudo do carro no limite. Tem uma tocada, uma pilotagem mais técnica, mais limpa, como o Scott Dixon e como o Joseph Newgarden. Não é aquele piloto que ataca a zebra, que detona o carro, como a gente tem visto muitos pilotos aí na Indy ao longo desses últimos 20 anos. Na terceira colocação, pessoal, coloquei Alexander Ross. Sim, Alexander Ross, no meu modo de ver, vai brigar pelo campeonato até a última corrida desta temporada. Em 2020 foi um ano atípico para o Rossi. Ele estava naquele embrólio de renovação com a equipe Andretti no final da temporada 2019. Pensando em ir para a equipe Penske. Não surgiu o convite do Roger Penske. Aliás, não se concretizou a ida do Rossi para a equipe Penske. Então, talvez agora o Rossi esteja mais focado na sua própria pilotagem. O Rossi já provou tudo o que tinha que provar na Fórmula Indy. Um excelente piloto. A equipe Andretti, com apenas quatro carros agora, vai ter mais foco. Vai ter mais mecânicos, mais engenheiros pensando nos seus quatro pilotos. Coloca o Alexander Rossi como um dos favoritos ao título de 2021 da temporada da Fórmula Indy. É outro que tem boas chances de ganhar três ou quatro corridas. Rossi também é do estilo de pilotagem do Patrício Ward. Não é aquele cara que detona o carro, vai com tudo, mas consegue deixar o carro ali inteiro. Sabe salvar combustível, sabe manter os pneus em boas condições. Dificilmente nós vemos o carro número 27 do Alexander Rossi chegando em frangalhos ao final das corridas. Anotem também esse nome aí, Alexander Rossi. Se a equipe Andretti Autosport é uma das principais favoritas ao título dessa temporada, como eu estava colocando aqui, não podemos deixar de mencionar Colton Herta. Tenho muitas expectativas em Colton Herta nesta temporada de 2021. Recém completou 21 anos no último dia 31 de março. Um dos pilotos mais jovens e talentosos da história da Fórmula Indy. Colton Herta já tem três vitórias na categoria. Está ainda em seu segundo ano numa equipe top da Fórmula Indy. Lembrando que a primeira temporada dele foi pela Harding, uma equipe intermediária. E mesmo assim já chegou vencendo lá em Cota, lá em Austin. Um piloto também que tem errado pouco. Muito, muito, muito focado. Um piloto que vive a Fórmula Indy com muita intensidade. Tem ido bem nos testes de pré-temporada, assim como Alexander Rossi. Colton Herta este ano vai dar muito trabalho para o Alexander Rossi e também para a equipe Penske. Colton Herta, no meu modo de ver, vai conseguir umas três ou quatro vitórias nesta temporada. E claro, né? O campeão da temporada, só sobrou ele, dos principais pilotos da Fórmula Indy. Inclusive estou com a camisa dele, Joseph Nelgard. No meu modo de ver, é o piloto mais completo da categoria. Mesmo a gente tendo Scott Dixon o piloto mais top. Mas eu repito, ano passado, Joseph Nelgard só não foi campeão por muito azar em bandeiras amarelas. Por muita sorte do Scott Dixon. O Joseph Nelgard teve problemas em pit stops no ano passado, coisa que o Dixon não teve. A última corrida da temporada, que seria dobrada, acabou não sendo. Então, isso poderia fazer com que o Nelgard fosse o campeão. Foram vários fatores. Ninguém está desmerecendo o título do Dixon aqui. Mas foram vários fatores que não culminaram com o tricampeonato do Joseph Nelgard. E por que eu acredito que o Nelgard é o principal candidato ao título da Fórmula Indy nesta temporada? Primeiro porque é o piloto mais completo do grid, se não o segundo mais completo atrás do Dixon. Mas a equipe Penske. A equipe Penske, na minha opinião, vem fortíssima. A equipe Penske sempre entrega a todos os seus pilotos um carro à sua altura, à excelência. Diferente, muitas vezes, da Andretti e da Chip Ganassi. A gente sabe que o carro da Chip Ganassi, o foco total é no carro número 9. A gente sabe que a Andretti, nos últimos dois anos, o foco total foi o carro número 27 de Alexander Rossi. A Penske não. A Penske entrega o mesmo carro para o Joseph Nelgard, o mesmo carro para o Will Power, o mesmo carro para o Simon Pagenot. E nesta temporada, o mesmo carro para o estreante Scott McLaughlin. Então, penso que Joseph Nelgard deva ir ganhar umas 5 corridas, umas 4 corridas. Ele que também é um piloto ao nível do Scott Dixon, do Patrício Ward, do Alexander Rossi. Sabe poupar equipamento. Ataca quando é necessário. E se ele tem uma terceira ou quarta colocação, que sabe que vai conseguir pontos necessários, importantes para o campeonato da Indy. Ele não arrisca a terceira ou a segunda posição. Ele se concentra, ele se contenta com aquele resultado e sabe que aquilo lá na frente, lá no final da temporada, vai fazer a diferença para ter mais um campeonato. Então, pessoal, esse foi o meu top 10 aí. Escreva nos comentários embaixo o que vocês esperam dessa temporada. Quem será o campeão da Fórmula Indy. Coloque aí os 10 primeiros. Curta esse vídeo. Divulgue nosso trabalho. A gente vem numa crescente aí. Estamos colocando vídeos, muitas informações. Vocês têm gostado bastante pelo que eu estou acompanhando. E para completar as informações desse vídeo aqui, eu lembro a vocês que nas últimas 10 temporadas, de 2011 a 2020, nós não tivemos nenhum piloto bicampeão da Fórmula Indy. 2011, Dario Franchitti. 2012, Ryan Hunter-Rey. 2013, Scott Dixon. 2014, Will Power. 2015, Scott Dixon. 2016, Simon Pagenot. 2017, Joseph Newgarden. 2018, Scott Dixon. 2019, Joseph Newgarden. E 2020, na temporada passada, novamente o Scott Dixon. Apenas um bicampeonato por equipes. Entre 2016 e 2017, o Pagenot e o Newgarden. Então, esta temporada de 2021 promete ser uma das mais equilibradas e disputadas da história da Fórmula Indy. Se vocês observaram bem no vídeo aí, eu não coloquei no top 10 Ryan Hunter-Rey, Takuma Sato, Simon Pagenot, Marcos Erikson, James Hinchcliffe. Vários figurões aí da Fórmula Indy devido a esse momento que a categoria vive. Um momento de muita competitividade. Então, mais uma vez, escrevam aí os seus comentários, o seu top 10 e até a próxima, galerinha. Um abraço! Um abraço!